Alô, você! Estamos no Lei Penal Tempo e Espaço, parte 7. Você que perdeu, nós estamos falando sobre Lei Penal no Tempo e no Espaço e agora nós vamos falar sobre a extensão do território nacional, que são os parágrafos 1º e 2º do artigo 5º do Código Penal Brasileiro. Bom, o artigo 5º do Código Penal diz Aplica-se à lei brasileira, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional ao crime cometido no território nacional, é o princípio da territorialidade. Mas, basicamente, além do disposto no parágrafo 1º, no artigo 5º do CP, eu tenho também o artigo 1º, inciso 1º do CPP, que diz As exceções ao princípio da territorialidade são, por exemplo, a imunidade diplomática, a jurisdição política e a justiça militar. Nós vimos na aula passada a questão da imunidade diplomática, a questão da jurisdição política, falamos das imunidades em relação ao processo, em relação à prisão dos parlamentares e falamos também, em aulas passadas, sobre a questão da justiça militar, inclusive, expondo através de súmulas. Falamos sobre a questão da extensão do território nacional, dizendo que é também aplicável à lei brasileira os crimes praticados a bordo de aeronaves e embarcações estrangeiras de propriedade privada. Na aula passada, nós dissemos que as propriedades públicas, que são vasos de guerra e navios e aeronaves que estão a serviço do Estado brasileiro, eles têm imunidade de jurisdição. E quando a propriedade for privada, ele não tem imunidade de jurisdição, mas ele se acha imposto em território nacional. Então, nesse caso, eu aplico a lei brasileira porque, apesar de ela não ter imunidade de jurisdição, porque é uma aeronave privada, porque é um navio de propriedade privada, ele estando em território nacional, se aplica o princípio da territorialidade. E o crime cometido naquele barco, ou aeronave, será julgado pela justiça brasileira. E aí nós vamos para as teorias do lugar do crime. A primeira teoria do lugar do crime é a teoria da ação ou atividade, que é o local onde são praticados os atos de execução do crime. Então, aqui nós temos a execução como local onde são praticados os atos. Então, a súmula 48 do STJ diz o seguinte, compete ao juízo do local da obtenção da vantagem ilícita processar e julgar o crime de estelionato cometido mediante falsificação de cheque. Veja que aqui eu tenho um local onde são praticados os atos de execução. O ato de execução do estelionato consiste na obtenção da vantagem ilícita. E onde foi praticada essa obtenção da vantagem ilícita, compete a justiça do local ao processo de julgamento do feito. Nós temos também a teoria do lugar do crime, a teoria do efeito ou resultado. É o local onde ocorre a consumação do crime. Consumação quando estão presentes todos os elementos da constituição do crime. Quando há o resultado naturalístico, né? Seja ele material, com a produção de um resultado naturalístico, seja ele formal, a lei prevê um resultado naturalístico, mas ele não precisa ser exigido para que haja consumação, como, por exemplo, no crime de concussão, que o agente solicita a vantagem devida, não precisa receber a vantagem para haver a consumação, ou de mera conduta, que é aquele em que não existe o resultado naturalístico, e sim a mera conduta. Por exemplo, o disparo de arma de fogo em violação de domicílio, são condutas que são crimes de mera conduta, cuja consumação não produz um resultado naturalístico. Bom, a teoria do resultado, como o próprio nome evidencia, ela considera o local do resultado para efeitos de lugar do crime. O local onde se deu o resultado é o lugar do crime. Caso o delito não chegue a ser consumado, enquadra-se como tentativa, considerando-se o local onde deveria produzir-se a consumação. Iniciada a execução, não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente. E eu tenho também a teoria mista, ou ubiquidade, que considera tanto a execução do crime quanto a consumação. É o local onde ocorreu a execução ou consumação do crime. Essa teoria foi consagrada pelo nosso artigo 6º do Código Penal, que diz, considera-se praticado o crime no lugar em que ocorreu a ação ou missão, no todo ou em parte, bem como onde se produziu ou deveria se produzir o resultado. Veja que, para o lugar do crime, o Código Penal adotou a teoria mista, que considera tanto a execução quanto a consumação. Lugar do crime, teorias. A teoria da ubiquidade ou mista considera as duas teorias anteriores, sendo por meio desta, pode-se considerar o local onde se produziu a ação ou missão, tanto quanto aquela que produziu o resultado. Bom, vamos falar um pouquinho de extraterritorialidade. A extraterritorialidade se divide em condicionada e incondicionada. A extraterritorialidade, ela é incondicionada quando tem aplicação imediata, pois não depende de condições. Então, eu tenho a lei brasileira sendo aplicada imediatamente, sem que ela tenha nenhum requisito legal. E a condicionada é quando ela não tem aplicação imediata, pois ela depende, primeiramente, de serem cumpridos requisitos. A extraterritorialidade incondicionada, ela está prevista no artigo 7º, inciso 1º do Código Penal, letra A, B, C e D. E diz, ficam sujeitos à lei brasileira, embora cometidos no estrangeiro, os crimes contra a vida ou liberdade do presidente da República, contra o patrimônio ou fé pública da administração, direta ou indireta. Como são crimes que são praticados contra os interesses superiores do Estado, como um crime praticado contra o presidente da República, ou contra o patrimônio da União, eu tenho, então, uma extraterritorialidade incondicionada. Na próxima aula, nós vamos continuar falando sobre esta territorialidade, mas, desta vez, sobre a condicionada. Ok?